Olá, meus irmãos, a Santa Paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe poderosamente agora, 18 horas, em ponto, 18 horas, o horário da oração contra a maldição, que ela seja quebrada, destruída, cancelada da sua vida, seja ela qual for. Existem vários tipos de maldição, né, e a vida com Deus, uma vida selada com Deus, elimina todas elas. Uma vez que você aceita Jesus, a primeira dela já cai para o ralo, que é a maldição adâmica, tá bom? Eu vou fazer essa oração por vocês e dar uma palavra para vocês, mas antes eu vou pedir duas coisas. Primeiro que você compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo para abençoar. Coloca no Instagram, no Facebook, coloca, está no seu WhatsApp e vai abençoar. Segundo pedido é para você se inscrever aqui no canal, tá, clicando no sininho e na palavra todas. Quero lembrar que nessa quarta-feira estaremos de jejum por todos. Vai ser jejum coletivo. Boa, obrigado Espírito Santo. Jejum coletivo. Todos vão fazer o jejum. E essa unidade, esse ajuntamento de crentes, de cristãos, vai gerar um resultado absurdo, abençoado, em nome de Jesus, tá? Já nós vamos ver o Salmos 91, por favor. Abra no Salmos 30, olha o que Deus fala. Olha isso, olha isso, eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Que versículo poderoso, né, meu irmão? Ou seja, o seu inimigo não vai se alegrar. Não, não vai ter motivo para se alegrar acerca de você. Ele não vai ter motivo de comemorar acerca de você. Não, muito pelo contrário, Deus vai transformar a maldição em bênção e vai te dar a vitória. Aconteça o que acontecer, Deus não vai deixar o seu inimigo se alegrar. Quem vai se alegrar é você com a vitória que Deus vai te dar mediante a fé, a obediência e a palavra de Deus. Os inimigos de longe vão olhar e vão se entristecer. Porque só um fica feliz com a sua vitória, né? Dois, Deus e a sua família. Abaixo disso, poucos são os nossos amigos, não é verdade? Mas o importante é que Deus está falando que os seus inimigos não vão se regozijar. Não. Porque Deus te fará vencer esse problema que está atual na sua vida, tá bom? Você recebe essa palavra? Abra, em nome de Jesus. Abra no Salmo 91 e vamos ler em voz alta, declarando a quebra de maldição. Em seguida a gente ora e abençoa o copo com água. Leia comigo em voz alta, por favor. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque os seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor e o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ore comigo, Pai, em nome de Jesus, só o Senhor e mais ninguém. Tenha autoridade, autonomia e poder para quebrar e desfazer toda e qualquer maldição. Seja ela hereditária, seja uma bruxaria, uma macumba, magia negra. Meu Deus, quebra tudo o que fez a vida dessa pessoa parar. O casamento estagnou, paralisou a vida financeira. Seja agora quebrada. Que esse mal caia por terra e o nome de Jesus venha a ser glorificado na vida dessa ovelhinha. Consagre o copo com água e quem beber seja livre, restaurado e curado. Abençoa os que estão no voto de Ana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba o seu copo com água e seja abençoado. Glória a Deus. Que benção, amados. Que benção maravilhosa. Declara comigo, diga comigo, eu creio que a maldição já está quebrada, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, tá. Você que está me assistindo por outras plataformas, declara aqui embaixo escrevendo, a maldição já está quebrada. Bom, eu volto nove da noite ao vivo com todos vocês. Não perca, porque vai ser muito forte, em nome de Jesus. Amo vocês. Se precisar, é só chamar.